E quando a saudade dela for te afligir, aparece Quando quiser o seu corpo mais o meu servir, aparece Quando me chamar de bi eu finjo não ouvir, aparece Por descuido ou desplicência, para amar em mim aquela Que eu não posso ser E quando a saudade dela for te afligir, aparece Quando quiser o seu corpo mais o meu servir, aparece Aparece Quando me chamar de bi eu finjo não ouvir, aparece Por descuido ou desplicência, para amar em mim aquela Que eu não posso ser Aparece 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 Quando me chamar de bi eu finjo não ouvir, aparece Por descuido ou displicência Para amar em mim aquela Que eu não posso ser Me, 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 me